Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Senadores estão reunidos no julgamento de Dilma Rousseff. Eles decidem hoje se ela deve ser afastada em definitivo. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que está lá no Congresso e tem as informações para a gente. Oi, Ney. Olá, Leandro. A sessão começou logo, pouco mais das 11 horas da manhã, com uma análise de um requerimento apresentado pelo Partido dos Trabalhadores para que a votação da perda do mandato da presidente Dilma Rousseff e a perda dos direitos políticos dela sejam votados separados. Esses dois temas estão em uma única pergunta. Os senadores agora estão analisando esse requerimento. Antes da votação, dois senadores a favor do impeachment e dois contrários devem falar por até cinco minutos. Ao iniciar a votação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que conduz a votação aqui do impeachment, vai perguntar aos senadores se Dilma Rousseff que cometeu crime de responsabilidade e se deve ser punida com a perda do mandato e o fim dos direitos políticos por oito anos. Para ser cassada definitivamente, 54 dos 81 senadores precisam votar a favor do impeachment. Caso contrário, ela retorna ao cargo. E daqui a pouco, logo mais ao meio dia, está prevista a entrega da lei orçamentária de 2017 aqui no Congresso Nacional. Essa lei será entregue pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Rezende, ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Quem deve também participar dessa entrega é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que deve assumir a presidência quando o presidente Michel Temer deixar o país, que está prevista uma viagem ainda hoje para a China. Volto com você, Leandro. Obrigado, Ney. Qualquer novidade, você chama a gente aqui no estúdio. E vamos agora falar com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto, ali pertinho do Congresso, que tem as informações sobre a agenda do presidente em exercício, Michel Temer. Gabriela, tudo bem? Oi, Leandro. Tudo bom? Boa tarde. Olha, logo depois que o governo entregara o projeto de orçamento da União de 2017 lá no Congresso, os ministros Henrique Meirelles, da Fazenda, e Diogo Oliveira, do Planejamento, vão falar aqui no Palácio do Planalto. Lembrando que, nas últimas semanas, o ministro da Fazenda tem dito que o teto para os gastos públicos já vai ser aplicado no orçamento deste ano. A coletiva está prevista para começar aí a meio-dia e meio, horário de Brasília, e vai ser transmitida ao vivo aqui na NBR. E, Leandro, a respeito da agenda do presidente em exercício, Michel Temer, ele continua lá no Palácio do Jaburu, agora acompanhado do presidente da Câmara, Ricardo Maia. Segundo a assessoria da presidência, o presidente Michel Temer vai aguardar o final da votação do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff para confirmar a sua agenda. É possível que o presidente Michel Temer se reúna aqui no Palácio do Planalto, ainda hoje, com os ministros, e viaje em seguida para a China para o encontro do G20, que vai reunir as maiores economias do mundo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações. Continuando, falando de economia, o déficit nas contas do governo chegou a R$ 163 bilhões entre julho do ano passado e julho deste ano. O balanço foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. A retração da economia ainda está prejudicando as contas públicas. A arrecadação de impostos como o de importação, de renda e sobre produtos industrializados teve queda de janeiro a julho. O total recolhido no período, comparado aos sete primeiros meses de 2015, caiu 7,3%. De janeiro a julho também aumentaram os gastos do governo. Com benefícios previdenciários, o aumento foi de quase R$ 15 bilhões. Já com o seguro-desemprego e o abono salarial, a ampliação atingiu R$ 5,5 bilhões. É o fato da Previdência, hoje, ser o maior fator de deterioração das contas públicas do governo central. E isso se acentuou bastante em 2016. O número de contribuintes se reduz em R$ 500 mil, aproximadamente, esse ano, em função do quadro do mercado de trabalho. E, do outro lado, nós temos benefícios que rodam naturalmente, segundo suas taxas de indexação. E isso tem desequilibrado fortemente a Previdência. Com a queda na arrecadação e o aumento de gastos, o governo fechou julho com um saldo negativo nas contas públicas de mais de R$ 18 bilhões. De janeiro a julho, este saldo é ainda maior, superando R$ 51 bilhões. Já nos últimos 12 meses, encerrados em julho, o déficit ultrapassa R$ 163 bilhões. Termina hoje o prazo para os municípios prestarem as contas sobre os gastos com o programa Bolsa Família em 2015. As informações devem ser passadas pelo sistema Suas Web do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Os gerentes municipais que não prestarem contas terão repasse de setembro suspenso até que regularizem a situação. O recurso para o Bolsa Família é repassado anualmente pelo Ministério aos Estados. O ministro Osmar Terra explicou com exclusividade para a nossa equipe que a manutenção dos programas sociais é prioridade para o atual governo. O presidente Temer disse que os programas sociais seriam uma prioridade do governo. Nunca falou em acabar com todos aqueles boatos que iam acabar os programas e tal. Na verdade, são falsos. E o presidente Temer não só fortaleceu o Bolsa Família, como deu um reajuste no Bolsa Família que estava há mais de dois anos sem reajuste. As famílias já estavam até comprando cada vez menos alimentos, porque são famílias que estão perto da extrema pobreza. E agora tiveram um reajuste de 12,5. Foi o maior reajuste que se deu em um ano no programa Bolsa Família. Então, reforçou o programa e agora estamos criando programas de inclusão produtiva, ajudar essas famílias a encontrar também, ter outra renda, ter autonomia em relação ao repasse de recursos públicos e ter também os programas de cuidados com o início da vida. E atenção, o prazo para sacar o abono salarial termina hoje. Até ontem, um milhão de trabalhadores com direito ao benefício ainda não haviam feito o saque. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo quem trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada e teve salário médio de até dois salários mínimos em 2014. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido o nome informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.